Onde assim? Tem arma por lá, cuidado Vai ruxar meu fundo, vai pô, vai 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 sim, vai sim Vai ruxar meu fundo, vai ruxar meu fundo, finge a cara Eu vou ser ruxo agora, o fim de ar Vai ruxar meu fundo, vai ruxar, vai Vai, pede de alvo, não tá? Foi pro fundo, foi pro fundo Vai, 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 vai sim, vai Vai ruxar, pô